Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, a gente volta a falar das eleições no contexto de algumas notícias sobre mudanças climáticas. E a gente fala também do telescópio espacial Hubble e outros temas de astronomia e astrofísica. Na entrevista, a gente conversa com a professora Anabelle Silva Cornacione, do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar, que trabalha com a fisiologia do exercício. Fique com a gente. Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do programa Paideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. O programa vai ao ar toda terça-feira, nas redes sociais, no site do LAB, e às 8 horas da noite, também na Rádio UFSCar, em 95,3 FM, e na internet, em www.radio.ufscar.br. Está de volta aqui para apresentar o programa comigo, o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. E na segunda-feira da semana passada, dia 8 de outubro, enquanto o Brasil só conseguia olhar para os resultados do primeiro turno das eleições, no resto do mundo, as notícias destacavam a publicação do relatório especial do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, e o anúncio do Prêmio Nobel de Economia, que também colocou esse tema em evidência. Nessa edição de Mediciência, eu falo das relações que podem ser construídas entre essas notícias e do que elas têm a ver não só com o nosso futuro, mas também das próximas gerações. Então, para começar esse Paideia de hoje, vamos lá conferir essa edição de Mediciência. Não é fácil compreender nenhuma das três principais notícias da segunda-feira, 8 de outubro. Eleições no Brasil, o relatório do IPCC e o Prêmio Nobel de Economia. A divulgação do relatório do IPCC foi um caso exemplar de copo meio cheio ou meio vazio. Algumas publicações, como a revista científica Nature, destacaram os anos que ainda nos restam para reduzir as nossas emissões de carbono. Outras, como o valor econômico, afirmaram que o aquecimento global já está acima da meta. No site do próprio IPCC, o recado mais importante parece ser que buscar limitar o aquecimento a 1,5 graus tem benefícios claros em relação aos dois graus previstos, como limite no Acordo de Paris. Mas, para transformar essas metas em realidade, são necessárias mudanças rápidas, abrangentes e sem precedentes em todos os aspectos da sociedade. O relatório registra também que a gente já vê as consequências de um aquecimento de 1 grau, como a intensidade das tempestades, dos furacões, as ondas de calor e de frio extremos, secas e chuvas severas, incêndios devastadores. Como destaca uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo, a reunião que levou à aprovação do relatório foi marcada pela busca de um equilíbrio entre o alerta de urgência da situação e o cuidado para que um tom muito alarmista não levasse ao sentimento de que já não dá para fazer mais nada. Uma outra reportagem, publicada no Direto da Ciência, resume bem essa tensão. Entre a constatação positiva de que as metas previstas ainda são factíveis e a observação preocupante de que, para isso, as emissões precisam ser reduzidas em ritmo e escala sem precedentes. Fato é que a gente não tem mais tempo nenhum a perder. Já no caso do Nobel de Economia, que foi atribuído aos pesquisadores William Nordhaus e Paul Homer, onde eu consegui ter um pouco mais de clareza sobre os trabalhos premiados, também foi no próprio site do prêmio. O trabalho de Homer me parece ser menos diretamente relacionado às mudanças climáticas, mas Nordhaus trabalhou especificamente as interações entre natureza e sociedade, construindo em meados da década de 1990 um modelo que é usado até hoje para avaliar como economia e clima co-evoluem e também quais são as consequências da adoção de políticas públicas, como, por exemplo, os impostos sobre as emissões de CO2. Eu não entendo que seja uma coincidência que o Nobel tenha ido para Nordhaus e Homer no mesmo momento em que o IPCC anuncia a necessidade de fortalecer compromissos com o combate às mudanças climáticas. O prêmio valoriza as evidências científicas que embasam esse alerta em tempos de negação dessas evidências e de movimentos de afastamento de alguns países dos compromissos que eles assumiram antes. Mesmo que a gente tente, é impossível não voltar às eleições presidenciais brasileiras. Como registra o Observatório do Clima, na conclusão da sua notícia sobre o relatório do IPCC, as ações tomadas diante dos fatos dependem agora do que vai ocorrer no plano político. Essa afirmação no Brasil tem uma conotação ainda mais urgente do que no resto do mundo. Com um ponto de virada já no dia 28 de outubro, o domingo em que a gente vai escolher entre um candidato que já sinalizou a intenção de deixar o Acordo de Paris e outro que tem um plano de governo com vários pontos relacionados a uma política de transição para a economia de baixo carbono. Como destacou a jornalista Giovanna Girardi em uma análise publicada no Estadão. Internacionalmente, a atenção é grande a esse momento de definição. Com textos nas principais revistas científicas do mundo, como a Nature, que destaca as visões opostas dos candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad para a ciência e tecnologia e para as políticas ambientais brasileiras. O britânico The Guardian também falou do assunto, elencando como propostas de Bolsonaro a construção de uma estrada cortando a região amazônica, o relaxamento das leis ambientais, o banimento de ONGs como Greenpeace e WWF, a aliança com a bancada ruralista, a abertura dos territórios indígenas à mineração, o fim dos ministérios da ciência e tecnologia e do meio ambiente e a já mencionada saída do Acordo de Paris, que foi tema de um outro artigo publicado na revista New Scientist. Os links estão todos lá no site do Lab. A New Scientist, inclusive, destaca o papel do Brasil por ser um grande país em desenvolvimento e por abrigar a floresta amazônica. A revista destaca esse papel no controle do aquecimento global, evidenciando que além do mundo estar preocupado com o Brasil, a gente também precisa se preocupar com o mundo e com as futuras gerações, quando tomamos as nossas decisões no tempo presente. Boas leituras e até a semana que vem. Estamos de volta aqui no Paideia. Realmente foi uma espécie de coincidência grande a gente ter esses dois anúncios aí exatamente no mesmo dia. Tem alguns textos, inclusive, falando que o resultado das eleições fez com que eles ganhassem menos visibilidade aqui no Brasil, mas o que eu percebi foi que nos dias seguintes cada vez mais os jornais foram dando diferentes pontos de vista, inclusive algo que eu não abordei na coluna, a questão da desigualdade, também como países mais pobres muitas vezes vão ser mais afetados por esses efeitos das mudanças climáticas. E se tudo isso que a gente está vivendo tem um lado positivo, a gente falava um pouco disso no programa passado também, é que me parece que ciência, tecnologia e associado a isso agora essas questões ambientais entraram mais no debate público aqui no Brasil e no olhar do mundo para o Brasil também nesse contexto todo aí das eleições. Então, e também isso de um aspecto que talvez a gente não estivesse levando muito em consideração, tem várias coisas que a gente está pensando nesse contexto eleitoral, mais um aí que aparece e um que diz respeito à nossa existência também, né? É, eu acho que, como você falou, foi uma feliz coincidência a divulgação tanto do resultado dessa análise sobre o meio ambiente como também o próprio Prêmio Nobel de Economia que também vai na direção da importância da economia ser sustentável aparecer exatamente no momento que o Brasil também vai tomar uma decisão importante pelo menos para os seus próximos quatro anos que tipo de política vai fazer nessa área, né? Eu acho que é um grande desafio. Nós temos exatamente nesse momento duas propostas que encaram esse problema de maneira diferente e a gente já viu qual é a repercussão mundial disso aí principalmente que uma das propostas a que, digamos assim, foi mais referendada nesse primeiro turno das eleições vai exatamente no caminho oposto no qual há um consenso mundial sobre a questão do que a gente espera para o meio ambiente, pela própria questão energética do mundo você tem um grande desafio que, paradoxalmente, nós cada vez mais usamos energia criando aquecimento global criando efeitos do carbono, etc. e ao mesmo tempo a humanidade tem um déficit enorme de energia e a gente não é capaz de conseguir dar um bem-estar social para toda a humanidade com o atual nível de produção de energia então nós temos um paradoxo aí você precisa aumentar a disponibilidade energética para poder aumentar o estado de bem social das pessoas mas ao mesmo tempo você tem que fazer esse aumento energético de uma forma que você não agrida o meio ambiente gerando outros desequilíbrios que a gente acaba vendo nisso então é uma questão estratégica que aí onde a ciência e a tecnologia elas são fundamentais, né? então a gente imagina numa nova geração de uma economia dependendo menos dos combustíveis fósseis mais dependendo de fontes renováveis, né? mas ainda nós não temos essa tecnologia para atingir isso então para a gente atingir, por exemplo uma percentual que metade da energia do mundo seja produzida por energia solar, por exemplo é um desafio enorme ainda quando que a gente tem hoje apenas algo em torno de 3 ou 4% da energia do mundo sendo utilizada por energia solar então para você fazer esse caminho você ainda precisa avançar muito em conhecimento na ciência, na tecnologia para isso e todo mundo está de olho nisso não só os governos mas também as grandes empresas as grandes empresas que também são produtoras de energia de alguma forma também estão pensando nas suas alternativas que esse ciclo do combustível fóssil principalmente do petróleo ele tem um certo tempo porque depois ele fica mais caro para extrair e ele vai dar menos lucro além do próprio impacto ambiental então se a gente está caminhando agora para uma nova proposta de governo que vai pensar exatamente o oposto nós talvez vamos regredir muito nesse aspecto e aí a gente viu também como o Brasil ele é muito importante nessa escala do mundo nós mesmos aqui não reconhecemos a importância que o Brasil tem não só por causa das suas dimensões continentais mas também pela sua economia que é muito forte nós temos lá a sétima, oitava economia sei lá onde ele está mas é uma economia importante nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas no país, ele tem um impacto grande onde tem no Brasil reservas ambientais importantíssimas como a própria Amazônia que ajuda a controlar o clima do planeta e a própria biodiversidade envolvendo tudo isso que é uma riqueza enorme que esse país tem que ainda também é pouco explorada por nós brasileiros inclusive então uma estratégia para o progresso e desenvolvimento desse país justamente para diminuir as suas desigualdades é justamente encontrarmos novos caminhos para resolver esses desafios e não é dando três passos para trás olhando visões retrógradas pensando apenas no curtíssimo prazo e não no longo prazo que não é uma coisa só para o nosso futuro mas também para as futuras gerações do Brasil e do nosso próprio planeta até porque essa questão do curto e do longo prazo você falou por exemplo em quatro anos pode parecer pouco mas a gente está realmente naquele limiar em que isso o relatório do IPCC fala que ou a gente age agora e cada vez mais saem estudos mostrando que depois que a gente passar de um certo ponto não tem mais volta e aí a catástrofe é realmente iminente uma coisa que eu não falei na coluna a gente tem as eleições aqui no Brasil mas esse relatório ele vai subsidiar as decisões que vão ser tomadas no mundo pensando em escala mundial em dezembro na Polônia na COP não lembro o número agora acho que é 24 ou 25 mas mais uma conferência aí das partes que vão rever os compromissos e as metas do Acordo de Paris o que aconteceu essa semana também ou semana passada foi que o Hubble mais uma vez deu trabalho também está cansado o telescópio espacial Hubble está trabalhando já desde 1990 e por esses dias a NASA comunicou que ele está temporariamente fora de serviço numa situação de segurança enquanto eles tentam consertar um dos giroscópios do telescópio ele tem seis pelo menos três tem que estar em funcionamento para que ele consiga encontrar ali os alvos que ele precisa observar e a gente está só com dois giroscópios em funcionamento então a NASA está nesse momento tentando consertar isso eles foram otimistas falando que a expectativa é que dê tudo certo é o problema é que nós não temos mais como consertar o Hubble em loco a última vez que foi feito um conserto em loco no Hubble já faz bastante tempo ainda era na época do ônibus espacial foram trocados esses giroscópios porque esses giroscópios são o que fazem com que o telescópio se oriente no espaço porque como é que você estando para a gente imaginar você estando no espaço como é que você se orienta se você não tem em cima e embaixo não tem esquerda e direita então esses giroscópios ao girar eles geram o que a gente cria uma coisa que a gente chama de momento de inércia que justamente serve para nos orientar só para a pessoa ter uma ideia imagine quando você caminha com uma bicicleta por exemplo você se mantém em pé na bicicleta enquanto a roda estiver rodando porque isso gera o que a gente chama de momento angular que permite que você alinhe a bicicleta e você fique de pé então mais ou menos grosseiramente o giroscópio faz isso com o telescópio quando ele está no espaço e o telescópio ele precisa apontar para as coisas no espaço não é um satélite que está em uma posição fixa alterando e não tem mais como ir consertar não existe mais veículo espacial que possa você pode até levar os astronautas mas você não consegue levar os equipamentos é o grande problema hoje o ônibus espacial o ônibus espacial encostava no Hubble ele puxava o Hubble praticamente dentro do ônibus e ali os astronautas trabalhavam você não tem mais esse veículo para fazer isso então um dia que se não tiver conserto o Hubble para mesmo e uma hora ele vai parar mesmo porque tem uma questão de desgaste e o James Webb eu não estou atualizado ele está previsto para 2021 exatamente mas já foi postergado algumas vezes o James Webb o James Webb eles vão colocar num lugar que não vai ter conserto mesmo se quebrar quebra porque eles vão colocar numa órbita muito distante o Hubble tem uma órbita até próxima da Terra é acessível para esses veículos vão colocar numa órbita bem externa o James Webb bom torcendo aí para logo logo a gente ter boas notícias e a última questão que eu queria comentar foi uma matéria que eu achei bastante curiosa foi publicada no site da Conversation que inclusive eu recomendo que vocês consultem aí de vez em quando é um site em inglês mas tem textos bastante interessantes e esse foi um texto publicado por um professor de astrofísica de uma universidade inglesa o Seb Oliver falando como as pesquisas dele e de um aluno dele em astrofísica podem contribuir para uma área da medicina para o tratamento específico de uma doença que é a fibrose cística e outras doenças raras porque a fibrose cística é uma doença rara e como isso começou esse aluno ele é portador de fibrose cística e a fibrose cística por ser uma doença rara ela tem alguns ela dificulta você encontrar o tratamento mais adequado porque alguns pacientes respondem melhor a determinados tratamentos do que outros mas como são poucas pessoas justamente por ser uma doença rara a gente tem poucos dados sobre isso e aí ferramentas que estão sendo cada vez mais usadas na saúde que são as ferramentas de Big Data de inteligência artificial elas não se adequam por conta desses bancos de dados menores então o desafio é conseguir bancos de dados maiores mais bem organizados e aí a partir do estudo deles com galáxias que também são de certa forma de certa forma não são uma quantidade imensa de dados uma série de registros aí de telescópios diferentes por exemplo um dos desafios que eles têm que ele coloca é que você precisa saber bom na imagem de um telescópio e do outro que são diferentes tem resoluções diferentes como que eu identifico uma mesma galáxia e aí da mesma forma no caso dos pacientes você tem por exemplo vários registros de um mesmo paciente ao longo do tempo em diferentes atendimentos e você não sabe que aqueles registros são desse mesmo paciente e se você conseguisse relacionar esses registros você teria um dado de mais qualidade e aí a partir do trabalho com as galáxias eles conseguiram aí uma ferramenta já foi publicada inclusive que consegue melhorar a qualidade desses dados na Europa sobre fibrose ciste e consegue ajudar a encontrar novos tratamentos então a gente vê aí uma curiosidade da ciência como ferramentas desenvolvidas ferramentas e metodologias desenvolvidas numa área podem ser úteis para uma outra área completamente distinta e aí vem aquela pergunta quanto vale a ciência o estudo de galáxias estudo astrofísico a gente pode imaginar mas qual é o retorno que isso pode dar para a sociedade o cara é saber contar tem galáxias tem centenas de bilhões de galáxias justamente quando você tem um problema complexo para resolver como por exemplo identificar bilhões de galáxias você desenvolve ferramentas desenvolve tecnologias que elas podem ter outras aplicações outras coisas diretas o exemplo que a gente mais fala mais famoso é a própria internet que foi desenvolvida lá no CERN justamente para compartilhar uma quantidade de dados imenso produzido lá pelo acelerador de partículas e hoje não precisa dizer para que serve a internet para todos os nossos telespectadores aqui o quanto que isso impacta então é isso que a ciência muitas vezes você tem um problema difícil de resolver isso requer um avanço no conhecimento que tem um retorno que vai muito além do que o conhecimento em si vem também esse avanço de desenvolver novas técnicas novas tecnologias de fato os astrofísicos eles são expertos exatamente em fazer análise de imagens que é uma coisa que ainda a medicina tem dificuldade de fazer nesse sentido então ferramentas desse tipo sem dúvida são um avanço importante e agora para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa aproveitando o nosso tema das mudanças climáticas a gente assiste a um episódio antigo do Clique Ciência já de dois anos atrás com o professor Carlos Henrique Brito de Assis Prado do Departamento de Botânica da UFSCar sobre impactos dessas mudanças das mudanças climáticas sobre plantas forrageiras depois a gente volta para a entrevista com Anabelle Silva Cornacione sobre biofísica e fisiologia do exercício mas antes disso o professor Adilson vai se despedir porque hoje infelizmente não vai poder ficar para a entrevista com a gente né Adilson é hoje não vai dar então uma boa noite a todos e até semana que vem a gente volta já aqui no Paideia então meu nome é Carlos Henrique Brito de Assis Prado eu sou professor do Departamento de Botânica aqui da UFSCar e aqui no departamento eu sou responsável por várias linhas de pesquisa e eu vou falar de uma delas que é de mudanças climáticas globais nós temos um projeto grande sobre o assunto que é sediado em Ribeirão Preto no campus da USP eu sou colaborador desse projeto e esse projeto ele estuda a reação das plantas sobre as mudanças climáticas globais a céu aberto o diferencial dele é esse então nesse projeto nós usamos um campo aonde as plantas crescem e aí nesse campo a céu aberto a gente consegue alterar a temperatura e a concentração do CO2 prevista para 2050 então nesse campo nós estudamos duas plantas importantes que servem como comida para o gado são chamadas as forrageiras uma planta é do tipo gramínea e a outra é de folha larga então uma é uma monocotiledone e outra é uma dicotiledone essas plantas são então usadas em pastos para alimentar o gado o Brasil ele é um grande produtor de carne e interessa o assunto como que o gado brasileiro vai ser alimentado nas mudanças climáticas globais que já estão acontecendo as plantas de pastagem vão responder a essas mudanças que é basicamente o efeito do aumento da temperatura e do aumento da concentração do CO2 então os resultados eles são já bastante consistentes para esse projeto esse projeto ele está em andamento ainda e mostra que tanto a temperatura quanto o CO2 vão alterar de maneira significativa todos os níveis de organização da planta desde o nível molecular passando por tecido órgãos e a planta como um todo então a partição de biomassa da planta na parte aérea e na parte subterrânea a qualidade dos tecidos da planta para alimento algado as expressões gênicas tudo isso vai ser alterado com o aumento de temperatura esperado de 2 graus Celsius para o ano de 2050 e de 600 ppm de CO2 também para o ano de 2050 hoje a gente está para ter uma ideia com 400 ppm de CO2 e a temperatura vem aumentando até mais rápido do que o esperado para todos os modelos hoje então a gente está surpreso com relação a isso estamos de volta aqui no Paideia hoje na entrevista eu converso com Anabelle Silva Cornacione que é professora do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar professora muito boa noite muito obrigada por ter aceito meu convite estar aqui para a gente ter essa conversa hoje boa noite Mariana boa noite a todos eu que agradeço o convite é um prazer imenso poder estar aqui falando um pouco sobre minha linha de pesquisa os projetos desenvolvidos aqui na Universidade Federal de São Carlos e principalmente poder falar nesse meio de comunicação que com certeza vai se propagar essas informações principalmente aos diversos alunos universitários de diferentes níveis de graduação pós-graduação e até mesmo profissionais já formados que eu acredito quem sabe desperte aí o interesse por essa área acadêmico-científica então eu que agradeço obrigada a gente vai falar de algumas pesquisas específicas mas a gente sempre tenta antes de mais nada compreender em que contexto elas são realizadas que área do conhecimento é essa então eu começo pedindo para você falar um pouco do que a gente está falando quando a gente fala em biofísica e fisiologia muscular quais são as grandes questões da área como que ela trabalha bom, primeiro a fisiologia é uma área básica é uma grande área quando a gente fala de fisiologia nós estamos falando do estudo da função da funcionalidade de um órgão ou de um sistema como ele funciona de uma maneira normal antigamente não havia uma separação da fisiologia da biofísica da bioquímica farmacologia biologia molecular era tudo unido hoje essas sub-áreas como a biofísica ela é uma fronteira da fisiologia então quando a gente fala especificamente da fisiologia da contração do músculo esquelético que é o o alvo foco da investigação dos nossos projetos nós estamos tentando entender fenômenos físicos que estão envolvidos na contração desse músculo então um exemplo clássico e simples que eu posso dar de um fenômeno físico por exemplo no nosso músculo nós temos duas proteínas contráteis a actina e a miosina elas devem se interagir para que possamos realizar um movimento ou gerar força muscular então a interação dessas proteínas gera a ponte cruzada então através da biofísica nós conseguimos entender os fenômenos envolvidos nesse acoplamento da actina e da miosina para formar essa ponte cruzada e gerar força ou movimento ou até mesmo o desacoplamento delas para gerar gerar o relaxamento muscular então assim hoje é difícil a gente separar a fisiologia da biofísica da bioquímica porque até mesmo a bioquímica a gente fala de contração muscular você depende de alguns elementos químicos como cálcio sódio potássio neurotransmissores como a cetiocolina que é essencial para ocorrer então quando a gente fala de investigar a fisiologia a biofísica muscular nós estamos falando de investigar a contração normal entendermos o que é normal porque para você entender uma disfunção muscular ou alguma alteração devido a uma doença que acomete o músculo esquelético para você saber o que é patológico você tem que saber o que é fisiológico porque você não vai identificar o que está errado se você não souber o que é certo qual é o padrão então é mais ou menos isso que a gente investiga na fisiologia e na biofísica muscular e como isso é feito imagino que existam algumas técnicas que vão investigar como que a fibra se contrai ou como o músculo se contrai como que vocês veem isso então primeiro eu queria que você abordasse exemplos de uma diversidade de técnicas mas eu sei que você trabalha principalmente com uma técnica específica que é a técnica de fibra única que antes do programa inclusive você me falava que é algo ainda existente em poucos centros em todo o mundo então queria que você depois apresentasse também o que é a técnica de fibra única sim bom eu acho que eu vou dar alguns exemplos das técnicas da área da biofísica muscular vou começar por ela pela single cell que a gente chama que é a fibra única para realizar essa técnica nós utilizamos um equipamento esse equipamento nós adquirimos por um financiamento da FAPESP como jovem pesquisadora até gostaria de agradecer a FAPESP por sempre ter dado esse apoio financeiro para eu conseguir inserir aqui na universidade esse laboratório então esse equipamento ele é composto por um microscópio invertido e uma plataforma com banheiras onde nós colocamos soluções de cálcio dentro dessa banheira depois a gente disseca uma única fibra muscular porque o músculo é composto de centenas milhares de fibras mas a gente isola uma única fibra através de um estereoscópio que é uma lupa então com pinças a gente isola essa única fibra nesse equipamento de um lado a gente prende essa fibra num transdutor de força do outro lado é um braço de força quando nós emergimos essa célula dentro de uma solução com alta concentração de cálcio ela se contrai quando ela contrai o transdutor move e o equipamento capta em volts e transforma para a gente em milinewtons qual é a força de contração daquela célula e isso é tudo ao vivo enquanto o experimento está acontecendo na tela do computador você vê a imagem da célula porque tem uma câmera acoplada ao microscópio então você vê a imagem da célula contraindo e relaxando e ao mesmo tempo gráficos que te mostram em milinewtons a contração então sobe o gráfico e depois descende a linha você vê o relaxamento então esse é nível celular nós dissecamos e analisamos com isso a força em que essas pontes cruzadas em que a actina e a miosina vão se interagir vão acoplar e desacoplar que é uma técnica de análise da biofísica outra que eu posso citar que nós não temos aqui no laboratório ainda que nós escrevemos outro projeto vamos tentar trazer aqui para a UFSCar também mas eu posso citar do laboratório do doutor racier que eu sou colaboradora ele também é meu colaborador aqui no Brasil o doutor racier é da Magui University do Canadá ele foi meu supervisor do pós-doutorado e ele tem um laboratório que tem diversos diversos equipamentos que faz análise da biofísica muscular em diferentes níveis de célula a molécula então digamos que o célula que é o que eu tenho aqui é o mais macro que ele tem lá então uma outra técnica que ele tem lá que utiliza um microscópio de força atômica então a gente analisa a força de contração de uma única miofibrila aqui nós analisamos de uma fibra a fibra é composta de centenas milhares de miofibrila uma miofibrila tem em torno de 1.5 micrômetros de diâmetro então esse equipamento você consegue mensurar a força dessa miofibrila que dá fibra em milinewtons da miofibrila é dada em nanonewtons e a nível molecular lá eles tem também um outro equipamento que consegue medir essa força em piconewtons apenas da interação de um único filamento de actina interagindo com um único filamento de miosina então existe assim uma gama eu poderia dar vários outros exemplos de técnicas mas eu acho que acho que esse só pra simplificar mesmo desde o nível celular até molecular eu acho que explica bem e a gente tá falando de experimentos necessariamente com fibras animais ou não? não necessariamente aqui nos projetos que a gente desenvolve são com animais são modelos experimentais né pra distrofia muscular de Duchenne mas essa fibra isolada nós podemos isolar tanto retirando de um animal quanto de ser humano no meu pós-doutorado nós analisávamos fibras únicas né e miofibrilas do músculo diafragma de pacientes mesmo que eram submetidos a alguma cirurgia torácica e era feita essa biópsia como pode ser feita a biópsia em qualquer outro lugar do corpo entendi e já há algum tempo as suas pesquisas dizem respeito aos efeitos do exercício excêntrico na reabilitação de músculo esquelético de camundongo após longo período de treinamento pra gente entender eu vou tentar ir por partes primeiro o que é o exercício excêntrico bom vou tentar explicar de uma maneira bem simples né nós temos basicamente aí três tipos de contrações né a isométrica concêntrica e excêntrica a isométrica por exemplo se você segurar um peso de dez quilos na mão e você manter o cotovelo fletido dobrado e não ter nenhum arco de movimento você tem uma contração isométrica você não tem movimento articular a concêntrica é quando você encurta essa musculatura aproxima a origem da inserção dela e gera uma força então você aproxima a origem inserção encurtando essa fibra a excêntrica é a volta desse movimento só que pra você não despencar de uma vez você vai freando o movimento então existem duas forças atuando uma de encurtamento porque tá gerando a força pra manter o peso e a outra de alongamento porque você tá afastando a origem inserção então isso é o exercício excêntrico e por ele ter a ação dessas duas forças ele é tido como um exercício que causa mais lesão mas que também causa mais hipertrofia então há tempos atrás você jamais ouviria falar do exercício excêntrico como um recurso terapêutico na reabilitação de um músculo que passou por alguma situação por exemplo de desuso pessoa ficou imobilizada a perna engessada durante um mês então você tira ela daquela imobilização e vai reabilitar então não usa o exercício excêntrico porque ele vai lesar mais então antigamente isso era muito era muito taxado né hoje né algum tempo já vem sendo investigado isso que não é bem assim depende da maneira que ele é empregado né se você usa ele na intensidade certa no tempo certo a quantidade de repetições de sessões ele pode ser benéfico e nós observamos isso quando eu fiz né o meu mestrado que eu iniciei o mestrado que foi meu primeiro contato nós analisamos o exercício excêntrico e concêntrico né a diferença entre eles em animais e músculos né que foram submetidos a um período de imobilização então ficava um tempo imobilizado depois a gente ia reabilitar e nós reabilitamos num período curto e num período um pouco mais longo então o que a gente observou que no período curto realmente o exercício excêntrico apresentou determinou mais lesões morfológicas o concêntrico também mas o excêntrico mais mas quando nós mantivemos esse estímulo por um tempo maior nós observamos lá na frente que os resultados a morfologia né morfologia a citoarquitetura o formato das células foi muito mais próximo ao observado no controle e ainda mais o trofismo né o aumento a hipertrofia foi maior no excêntrico do que no concêntrico sendo que o concêntrico a gente observou até alguns pontos de degeneração então foi a partir daí que me instigou sempre a utilizar o excêntrico como uma ferramenta mesmo na reabilitação do músculo esquelético e nessa pesquisa especificamente que resultados vocês já obtiveram que estágio ela está quais são aí você me dizia que ela está em andamento ainda inclusive que momento que está essa pesquisa essa pesquisa ela como eu disse ela é financiada pela FAPESP é um jovem pesquisador a vigência vai até 2019 nós analisamos músculos distróficos né é um modelo experimental da distrofia muscular de Duchenne a distrofia muscular de Duchenne no ser humano né ela acomete homens porque ela é uma doença genética de caráter progressivo e degenerativo então ocorre uma mutação no cromossomo numa região né XP21 que é responsável pela síntese de uma proteína chamada distrofina que está no músculo então quando você tem uma lesão nós que temos a distrofina esse músculo é capaz de se regenerar agora quando não tem a distrofina esse músculo não regenera então ele vai degenerando então essa criança o menino né porque é a mãe que passa né o cromossomo X mutante a mãe passa o pai passa o Y então ele vai ser portador e desenvolver a doença mas quando ele começa a ter sintomas na idade pré-escolar que ele é mais ativo então ele começa a cair muito porque ele tem lesões na musculatura de membros inferiores então ele vai começando a perder força porque esse músculo não regenera mais e ela vai sendo progressiva ela vai paralisando até ele ir pra uma cadeira de rodas a progressão é o leito respirador mecânico porque o diafragma é um músculo esquelético que também deveria ter a distrofina e se não tem ele lese ele não regenera e de uma maneira geral essas crianças né esses adolescentes vem a óbito por volta de 15 anos de idade né e esse modelo que a gente trabalha é experimental são camundongos mutantes também esses eles são eles não são geneticamente modificados né eles tem a mutação espontânea mesmo como ser humano então a gente emprega neles o exercício excêntrico longo período com intensidade adequada tempo adequado pra não aumentar a lesão nesse músculo que não vai se regenerar então o que que nós observamos já temos alguns resultados bem importantes ainda não publicados que a gente vai submeter agora no final do ano em algumas revistas nós observamos o que nessa parte funcional da célula única por exemplo quando você analisa a força de um camundongo distrófico com um camundongo normal a força do doente é muito mais baixa significativamente mais baixa após longo período de treinamento 21 dias mas a gente preconiza esses 21 dias como se fosse um tratamento de uma clínica de fisioterapia que o indivíduo vai lá três vezes por semana segunda, quarta e sexta então esses animais treinam segunda, quarta e sexta na outra semana segunda, quarta e sexta até dar 21 dias de treinamento bom o que a gente observou que após o treinamento há um aumento significativo dessa força quando comparado ao animal doente ela ainda é baixa em relação ao controle mas isso pra mim é assim é maravilhoso porque se você pegar uma criança por exemplo normal que tem 10 newtons de força de bíceps e pega uma que tem a distrofia muscular de douchene que tem um newton de 10 pra 1 é muito baixa se você empregar o exercício excêntrico ou qualquer outro tipo de exercício que melhora essa força de 1 pra 4 isso é maravilhoso porque isso pode prolongar a sobrevida dessa criança pode dar melhor qualidade de vida pra ela maior independência pra ela porque uma hora ela vai cair numa cadeira de rodas então assim entre outros resultados a gente observou também a morfologia que o músculo a longo prazo ele tá se adaptando melhor a esse estímulo então são resultados pra gente muito importantes principalmente nessa área da fisiologia e da biofísica muscular e nessa área a gente tá falando por exemplo a gente tá falando do modelo com camundongos e você o tempo inteiro dá exemplos do que isso pode vir a significar lá na frente em termos de eventuais tratamentos que podem ser feitos com essas crianças nessa área como é geralmente essa relação entre a pesquisa básica até ela poder contribuir de alguma forma com a prática clínica por exemplo É, na verdade assim os nossos achados dentro de uma pesquisa experimental a gente tem que ter muito cuidado em extrapolar pro âmbito humano porque tudo é por mais que é similar o modelo experimental que nos remete a estudar essa doença não é igual né então a gente tem que ter muita cautela muito cuidado até chegar num indivíduo numa criança mas primeiro pra você divulgar isso como chega até a prática clínica os professores universitários que ministram aulas dentro da área da saúde por exemplo estão sempre estudando se renovando e buscam artigos científicos que vão respaldá-los em relação aos efeitos desses recursos terapêuticos estudados estudados que vem sendo estudados e isso é passado pra dentro de uma sala de aula que posteriormente esse aluno de fisioterapia vai se tornar um profissional mas nós não só o meu grupo de pesquisa no caso mas outros também nós também já estamos tentando entrar no âmbito humano com outras parcerias com biópsias mesmo de crianças com distrofia muscular de Duchenne então pra gente extrapolar os nossos achados hoje desse modelo experimental a gente tem que ter muito cuidado com a criança porque você não pode lesar uma criança mas não há problema nenhum se você colocar essa criança fazer um exercício de baixa intensidade que possa trazer algum benefício pra ela principalmente o respiratório porque essas crianças acabam morrendo de falência respiratória e cardíaca e há exercícios também pra esse músculo respiratório sim o diafragma sim com certeza falando um pouco agora da sua trajetória você é fisioterapeuta de formação na graduação e depois foi se especializando e é hoje docente num departamento de ciências fisiológicas como foi essa trajetória como que essas duas áreas foram se relacionando pra você como que é essa experiência bom eu acho assim na verdade o meu primeiro contato com a fisiologia foi no meu primeiro ano de faculdade né porque todo curso de saúde é ministrado a disciplina de fisiologia mas após a minha formação eu não tive muito mais um contato tão direto aí eu fiz o meu mestrado na faculdade de medicina de ribeirão preto na USP o doutorado também mas eu não deixava de ser envolvida com a fisiologia mas eu estava voltada mais a morfologia muscular a cito arquitetura daquela célula o que que um procedimento de desuso determinava naquele músculo que um exercício poderia melhorar né ou poderia piorar e durante o meu doutorado foi quando eu comecei a ler alguns artigos científicos do doutor racier e me interessou muito né esse negócio de fibra única o nossa né como que ele contrai uma única fibra eu entrei em contato ele me aceitou pra fazer um sanduíche na época do doutorado e foi quando eu voltei a ter contato com a fisiologia muscular de novo junto com a biofísica foi quando foi me apresentado e a biofísica né então após esse esse tempo de seis meses que eu fiquei no meu doutorado eu retornei ao Brasil terminei meu doutorado e ele me convidou pra fazer um pós-doutorado aí eu fiz um ano depois eu fiz mais um ano que foi 2012 2013 nessa área de biofísica e fisiologia muscular e quando eu estava no pós-doutorado é eu comecei a investigar laboratórios aqui no Brasil que tinham esses equipamentos pra eu tentar fazer uma colaboração ou talvez fazer até um outro pós-doutorado aqui no Brasil e eu vi que não tinha então me despertou a ideia de escrever um projeto jovem pesquisador pra FAPESP e pedir esse equipamento então foi o que nós fizemos ele é meu colaborador eu tenho o professor Luciano Neder e a professora Cláudia Sobreira da Faculdade de Medicina de Ribeirão que também colaboram comigo então nós escrevemos esse projeto submetemos a FAPESP e a FAPESP aprovou então assim pra mim foi um ganho excelente né porque eu pude continuar com a fisiologia e a biofísica muscular inserir no Brasil o primeiro equipamento o único aqui na nossa universidade inserir uma nova linha de pesquisa aqui na nossa universidade e isso me ajudou principalmente a ter novas colaborações com outros docentes de outros departamentos como a professora Tânia Salvini do departamento de fisioterapia até ela mesma no departamento de ciências fisiológicas professor Gilberto Chigemoto professor Eloísa né então eu voltei eu tive um contato com a fisiologia desde o início da minha formação que ficou um pouco ali latente e hoje é basicamente a minha linha de pesquisa muitos parabéns por esse trabalho nosso tempo acabou mas é realmente encantador obrigada e também foi um prazer ouvir você falar foi deu pra compreender acho que uma parte aí do seu trabalho claro espero que a gente volte a conversar várias vezes muito obrigada com certeza eu que agradeço mais uma vez a oportunidade fico muito feliz em poder divulgar né essa linha quem sabe novos alunos surgirão depois dessa entrevista e fico à disposição quando vocês precisarem com certeza pode me procurar eu que agradeço obrigado obrigada eu conversei com Anabelle Cornacione que é professora do departamento de ciências fisiológicas da UFSCar Spideia agora fica por aqui a gente volta na próxima terça-feira mas enquanto isso você já sabe pode acompanhar o Lab no Facebook no Twitter ou falar com a gente pelo clicciencia arroba fiscar.br muito boa noite Tchau